Netinho Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui, aqui, tchau Pesa pra dois num restaurante chique Vinha um chileno na entrada um C20 Toda cheirosa fez até penteado Batom vermelho e vestido colado E ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui, aqui, tchau Tá engasgada aqui, tchau